Os produtores rurais do Vale do Mucuri fazem curso para pilotar drones. O objetivo deles é melhorar a capacidade de produção no agronegócio da região. Aí a coisa é boa de se mostrar, né, Fantoni? Fala pra mim. Os produtores rurais do Vale do Mucuri estão passando por um curso de pilotagem de drones, como utilizar drones. Esse curso é promovido pela parceria do Sindicato dos Produtores Rurais de Teoflotone e de cidades como Nanuque, Serra dos Aimores e também o sistema Senar e Faeng. Ao pilotar os drones, os produtores rurais ganham a oportunidade de melhorar a eficiência e eficácia do agronegócio ou dos serviços das fazendas, das lavouras. Eles podem fazer monitoramento de animais, podem fazer monitoramento das lavouras, eles podem fazer dimensionamento de áreas, enfim, uma série. Eles estão aprendendo o que é possível fazer com a utilização de drones. Esse curso já foi feito em Teoflotone, agora está na região de Nanuque, Serra dos Aimores, e com isso os produtores vão poder melhorar a rentabilidade, a produtividade e a qualidade do negócio no campo. Fantoni, penso para o Balanço Geral. Obrigado, Fantoni, por ter dado o recado.